Meu nome é Amaro. Sou vigia de um cemitério em uma pequena cidade do interior de São Paulo, a qual prefiro não revelar o nome. Já estou nesse serviço há mais de 25 anos. É uma profissão que muitos evitam, mas para mim sempre foi muito tranquilo, até certo ponto. Se você me perguntasse há alguns anos, eu diria que não acreditava nessas coisas de espíritos e assombrações. Mas depois do que passei naquelas noites, não tenho mais dúvidas. O outro lado realmente existe, e ele é mais próximo do que a gente imagina. Tudo começou numa noite de inverno. Era junho. Eu estava fazendo a ronda de costume, com uma lanterna velha que sempre me acompanhava. O cemitério estava em silêncio. Apenas o som dos grilos que sempre ouvia de noite. Nada fora do comum. Eu gostava daquele silêncio. Me dava tempo para pensar na vida. Nas pessoas que eu conhecia. No que restava delas ali. Sob a terra. Porém, naquela noite, algo estava diferente. Eu senti um peso no ar. Era como se alguém estivesse me observando. Mas não era uma presença amigável. Era uma sensação ruim, como de ameaça. Algo que fazia minha pele se arrepiar. E o estômago se revirar. Estava caminhando em direção ao mausoléu antigo. Onde sempre acendi uma vela em respeito aos mortos. Quando me aproximei de lá, vi uma figura de longe. Próximo a uma das lápides. A princípio, pensei que fosse um dos visitantes. Que às vezes aparecem fora de hora. Buscando consolo junto aos entes queridos. Mas aquela figura não me parecia ter forma definida. Parecia com uma sombra. Mais escura do que a própria noite. Eu até tentei chamar. Mas não obtive resposta. Quando a luz da minha lanterna tocou naquele vulto. Ele se desfez no ar. Como fumaça soprada pelo vento. Meus olhos não acreditaram. Mas o meu coração sabia. Eu tinha visto algo que não pertencia a este mundo. Mesmo com medo. Continuei fazendo a minha ronda. Então de volta a cabine. Tentei me convencer de que era apenas o cansaço. Ou uma ilusão provocada pelo jogo de luz. Mas assim que olhei pela janela. Eu vi outra figura. Desta vez mais perto de mim. Bem no centro do cemitério. Ela estava de costas. Mas eu podia sentir. Seus olhos fixos em mim. Mesmo sem vê-los. Naquela mesma noite. Ouvi sussurros. Lamento. Como se centenas de vozes se erguessem do chão. Buscando algo que não podiam mais alcançar. E então eu o vi. Era um homem. De aparência pálida. Com roupas de outra época. Saindo lentamente de um túmulo esquecido. O seu rosto era vazio. Sem feições. Sem alma. Era totalmente vazio. Ele caminhou em minha direção. Olhando fixamente para mim. Com os pés arrastando na terra fria. O medo tomou conta do meu corpo. Enquanto ele vinha caminhando. Olhando fixamente para mim. Até que ele parou a poucos metros de mim. A presença era sufocante. Era como se o ar ao redor tivesse desaparecido. E assim como a primeira aparição. Ele se dissolveu do nada. Como fumaça. Sendo que esse foi apenas um. Dos muitos causos que já presenciei. Desde então. Muitas coisas vêm acontecendo. Sou assombrado por essas almas errantes. Cada espírito parece carregar uma tristeza. Uma história nunca contada. Alguns apenas passam. Mas outros. Parecem fixar os olhos em mim. Como se me pedissem ajuda. Ou quisessem me arrastar para o mesmo destino. Alguns colegas sugeriram que eu deixasse o trabalho. Mas eu não consegui. Algo me prendia ali. Como se eu estivesse que testemunhar essas almas em tormento. O que quer que seja. Sei que ainda me espera. E assim. Noite após noite. Continuo a vigiar o cemitério. Sabendo que a qualquer momento. Eles podem aparecer. Não sei o que os traz de volta. Mas o que sei é que eles estão lá. À espreita. Me esperando. Talvez para me contar os seus segredos. Ou talvez. Para me levar para o mesmo destino sombrio que os aprisionou. Boa noite. Olá Sam. Meu nome é Francisco. Moro em Santana do Acaraú. Que fica aqui no Ceará. Vou contar algo que aconteceu com o meu falecido pai. O senhor Messias. Como ele era conhecido aqui na cidade. Meu pai nunca foi homem de mentir. E ele sempre me dizia que era uma prova viva. De que lobisomens realmente existem. Vou te contar a história do mesmo jeito que ele sempre me contava. E meu pai começa a sua história assim. Isso foi na década de 60. Eu tinha apenas 20 anos na época. Mas já era pai de dois meninos. Como precisava sustentar minha família. Vivia correndo atrás de emprego. Normalmente trabalhava como servente de pedreiro. E embora sempre conseguisse uns bicos. Nada era duradouro. Até que surgiu uma grande obra do governo. A construção das BRs. Com meu cheitinho experiência. Fui procurar uma vaga e consegui. Mas teria que viajar. E ir para Tianguá. Uma outra cidade aqui do Ceará. Pois lá estavam precisando de gente. Demorei um pouco para tomar a decisão. Pois ficaria muito tempo longe de casa. Mas com o apoio da minha família. Acabei indo. Quando cheguei em Tianguá. Encontrei muitos trabalhadores de várias partes do Brasil. E ali naquele lugar. Ganhei ainda mais experiência na construção civil. O trabalho era muito pesado. Começávamos às sete da manhã. E só parávamos às cinco da tarde. Depois disso. Jogávamos bola. Ou se não. Ficávamos conversando até a hora de dormir. Em alguns barracões de madeira. Que foram construídos para nós. Em cada barracão. Dormiam cerca de quatro homens. No meu ficava o Zé. O Luiz. E o Sebastião. Ao todo. Deveria ter uns trezentos homens. Ou mais trabalhando por ali. Bom. Tudo começou quando a nossa carne de sol começou a sumir. Não era só a nossa. Pois outros trabalhadores também estavam reclamando. Que suas carnes estavam desaparecendo. Como ali tinha muita gente. E ninguém conhecia bem a índole dos outros. Todo mundo ficou desconfiado. Foi então que eu. O Zé. O Sebastião. E o Luiz. Decidimos revezar na vigília. Para ver se descobríamos quem estava roubando as carnes. Mas para a nossa surpresa. O ladrão que estava roubando a carne. Não era desse mundo. Depois de tantas vigílias. Por volta de uma da madrugada. De um dia normal. Vimos um homem completamente nu. Sair correndo de um dos barracões. E correr para dentro do mato. Dei uma cotovelada no Sebastião. Que estava do meu lado. E falei assim. Tá vendo aquilo? Sebastião surpreso. Me respondeu. Vi sim. Aquele homem é o tal bruxo. O que mexe com magia negra. Então ficamos observando. Para ver o que mais acontecia. E não demorou muito tempo. Para vermos uma criatura bem longe. No início. Me parecia com um cachorro. Mas quanto mais se aproximava. Mais estranho ia ficando. Aquele bicho era grande demais. Para ser um cachorro. Quando parou de correr. Ficou de pé que nem um homem. Ficamos muito assustados. E entendemos o que estava acontecendo. Aquilo começou a comer a carne. Que ficava estendida no varal. Peguei uma faca. E o Sebastião outra. E começamos a gritar. E avançar na direção daquele bicho. Na tentativa de espantá-lo. Mas ele não fugiu. Ao contrário. Começou fui a correr atrás de nós. Ele viu em disparada. Na minha direção. Então apertei a faca. Com firmeza na mão. E esperei o ataque. Quando ele passou bem do meu lado. Consegui acertar um golpe na sua cara. Mas em contra-golpe. Ele também me acertou. Me arranhando do peito até as costas. E eu pensei que ele não ia parar de me atacar. Foi nessa hora que escutei um tiro. E era o seu Inácio. O mestre de obras. Com o susto do tiro. O bicho correu muito rápido para o mato. Depois disso. Eu desmaiei. E só acordei na manhã seguinte. Com um grande curativo que pegava quase metade do meu corpo. Não era um corte profundo. Mas era bastante longo. Os homens da obra só souberam desse ocorrido à tarde. E nem tiveram a chance de dar uma surra nesse tal bruxo. Alguns disseram que ele apareceu bem cedo. Arrumou as coisas dele. E foi embora. Dizem que ele estava com um corte na bochecha. Que era muito profundo. E que ia até a sua orelha. Aquele homem sabia que se ficasse. Até poderia ser morto. Bom. Depois disso. Todos ficaram sabendo da minha história. E passei a ser conhecido como o Messias. O matador de lobisomem. Carrego essa marca da briga comigo até hoje. Sempre que alguém duvida. Eu mostro a cicatriz. Que vai do meu peito até debaixo da axila. E cada vez que vejo aquela marca. Eu acredito ainda mais nos lobisomens. E que estão por aí. À procura de mais uma vítima. Boa noite. Opa. E aí. Se você chegou até aqui. Significa que gostou do vídeo. Ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado. E convida a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo. Esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso. Você sempre será avisado quando sair vídeo novo. Já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal. E compartilha o vídeo para que outras pessoas vejam. E assistam. Fazendo isso. Vocês não só estarão ajudando o canal. Mas também a mim. E se fez isso. Muito obrigado. Me despeço de todos. E vou ficando por aqui. Fiquei com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.